A irmã de Isabela conta que a família está arrasada. Eu nem sei o que pensar, não sei se dá raiva, eu não sei. Eu não estou sabendo decifrar o que eu estou sentindo. A dor está tão grande pela minha irmã que ainda não sei o que pensar. A estudante de 16 anos foi uma das quatro vítimas do acidente envolvendo um brinquedo durante uma exposição na cidade de Séries, onde ela morava com a família. Isabela do Amaral Vieira foi arremessada para fora e teve lesões no abdômen, na cabeça e na coluna. No ano passado, os mesmos brinquedos já tinham sido interditados pela justiça por problemas estruturais e de montagem. Na época, o dono do parque negou qualquer falha na manutenção dos equipamentos. Eu tenho mais de 30 anos no mercado e nunca aconteceu nada comigo. No meu parque nunca aconteceu acidente nenhum. Infelizmente, aconteceu aqui. Isabela era a filha caçula de sete irmãos. A morte cerebral foi confirmada uma semana depois do acidente. A família da adolescente não autorizou a doação dos órgãos. Das outras três adolescentes feridas, apenas Mariane Oliveira Dias continua internada num hospital em Séries. Documentos obtidos com exclusividade pela Record TV mostram que os alvarás da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros foram emitidos no dia 17 de agosto, quando os brinquedos ainda estariam encaixotados. A ART, apresentada pelos responsáveis pelo parque, uma espécie de laudo técnico, também foi assinada por um engenheiro mecânico. Mas o registro profissional que consta no documento é de uma mulher. Além disso, no site do CREA, em Goiás, a ART consta como inexistente. O Ministério Público suspeita que a documentação foi fraudada e vai indiciar os envolvidos. Eu já disse e volto a repetir, isso não é uma ameaça, é meu dever institucional avisar isso. Alguém irá a júri popular. Eu não estou escolhendo A, B ou C. Eu estou dizendo que nós temos claramente delineado uma situação de dolo eventual aqui. E nós vamos responsabilizar criminalmente. E nós temos claramente delineado uma situação de dolo.